Acabou o caô, o malvado voltou, o malvado voltou, acabou o caô, o malvado voltou. Muito boa tarde a todos vocês ligados no Donos da Bora. Tá ficando chato, tô começando o programa todo dia com a mesma música, com a mesma cara de alegria, porque o abominável, o abominável malvadão tira um, Clebão, tira dois, tira três, tira quatro, tira cinco. Não satisfeito, a zica pega no cebolinha, pá. Não satisfeito, a Delor me deixa o Pedro no banco, falei pronto. É hoje que a gente tá lascado, o que acontece? É um, é dois, é três, é quatro, e era pra ser seis, porque roubaram o malvado. Era pra ter sido seis gols, porque foi pênalti no Pedro e o do Pugano não precisa nem falar. Meteram a mão no malvadão ontem. Aí, mas tem dívida histórica, não começa não, chorão. Vai cuidar do teu time. Então é assim agora, todo mundo vai meter a mão no malvado agora, no abominável, no coisa ruim. O malvado tá ruim, tá de volta! O malvadão voltou! Isso é bom. E eu vou além. Ainda tem os caras pra chegar aí. Eu quero saber o que a gente vai arrumar quando voltar a cavalaria. Pro sóbio brincando. Melhores momentos do malvadão na tela, Flávio Amêndola. O Flamengo está abominável, como diria o Níger, sincero. É, o Getúlio, eu vou te falar. Esse time tá criando uma casca que a gente ainda não tinha visto. Mas daqui ao mês é outro time, cuidado. É, daqui a... Acredito que daqui a uma semana no máximo. Porque no sábado o Brasil vai macetar o Uruguai e os caras vão voltar. Mas um jogo em que, no meu ponto de vista, o Flamengo controlou do início ao fim. Acho que a única grande chance do Atlético foi essa, com o Cadu, que ele bate mascado. E depois teve um chute do Vargas no segundo tempo, que em cima do Rossi, que ele espalma. Mas o Flamengo muito tranquilo dentro do jogo. Um Flamengo muito bem postado dentro de campo. Ontem a gente conseguiu ver, especialmente no gol do Carlinhos, o jogo próximo. Os jogadores de meio campo, todos eles agrupados na mesma região do campo. Esse Flamengo do Tite tá começando a ser mais constante, dá pra dizer dessa maneira. E essa constância, ela não vem através da posse da bola. Ela não vem através de uma marcação, pressão, os 90 minutos. Hoje o Flamengo sabe se defender e sabe sair pro jogo no momento que tem que sair. Ah, o torcedor pode não gostar, quer ver show, quer ver espetáculo. Aí ele tem que ir lá pra Europa. Circo de Soleil. Ou então ele vai pra um evento como esse. Peça do Serginho Malandra, muito boa. Peça do Rafael Portugal também, muito boa. Muito boa, já fui. Já fui. Do Porchat também, interessante. Muito bom também. Então quem quer espetáculo vai pra esse tipo de evento. A peça do Belchior, que a gente tá anunciando. Exatamente, no nosso intervalo você tem todos os detalhes. Bigode igual do seu. É, ele é uma inspiração, né? Mas ontem, Bigode, nem o mais otimista, quando eu vi que o Pedro tava no banco, ainda sem o Cebola, com o todo poderoso Atlético Mineiro, já foi, né? Lá na arena, o Flamengo amassou o Atlético Mineiro. É, assim, eu acho que no segundo tempo, principalmente. Primeiro tempo, achei até um pouco mais equilibrado, mas sem perigo pro Flamengo, exceção àquele lance ali do Cadu. Mas, assim, GV, o que me traz esperança e muita expectativa pra sequência da temporada? A gente aqui, eu lembro que quando o Flamengo oscilou, naquele período que teve sem o Everton Cebolinha, quando ele era o principal nome desse time, a gente falou que o Tite precisava mexer. O Tite precisava encontrar alternativas. E mexer, não necessariamente em peças, mas mexer no estilo de jogo, na formação, movimentação, enfim. Coisas que ele tem muita capacidade de fazer. Era uma crítica. Ontem, a gente viu mais uma vez um Flamengo bem diferente dentro dos 90 minutos. O Gerson jogou pelo lado direito, jogou centralizado, jogou pelo lado esquerdo. O Luiz Araújo jogou pelo lado direito, jogou por dentro. A gente não viu ontem o Ayrton Lucas batendo cabeça com o Bruno Henrique. Pelo contrário, nesse lance aí dá pra ver exatamente o que o Tite quer. O Bruno Henrique colado na linha lateral pra abrir esse espaço pro Ayrton poder atacar. Então, é um Flamengo que vem encontrando soluções em um momento dificílimo. E se eu não tô enganado, dos 21 pontos do Flamengo nesse período de Copa América, nesse período de data FIFA, o Flamengo conquistou 16. E foi o que você falou. Foi o que você falou antes de começar o jogo. Eu, aqui pra mim, o empate, maravilhoso. Somar ponto contra o Atlético tava ótimo. Mas, pelo que o Flamengo produziu, o resultado foi mentiroso. Mentiroso. Porque era pro Flamengo ter feito 5, 6, 7 ontem. Também acho. 5, 6, 7. E vou te dizer mais. Antes que esse povo que fica aí do seu lado, que eu não vou nem falar o nome, fique falando que não. Sábado, 20 horas, no maior do mundo, no Maracanã. Não é maior de tamanho, é maior de par. Igual o melhor jogador e o maior jogador. O maior pele é o melhor, se pode discutir a vontade do bar aí. Obrigação de atropelar o Cuiabá. Não tem história. Eu vou botar mais de 2 gols de vantagem na Superbet. Perfeito. Perfeito. Eu concordo com você. O Flamengo tem a obrigação de você. Não tem obrigação, Fernandão? Ninguém tem obrigação de nada. Boa tarde. Tu tem a obrigação, sabe de quê? De não me irritar. Por favor. Não me irritar. Nunca tinha ido no restaurante do Canguru, não? Foi eu. Foi eu. Foi eu. Foi eu vergonha, mano. Aquele molhinho, você nem conhecia aquele molhinho. Será que tu faz? Vai na padaria, pô. Em vez de ir no restaurante do Canguru, da cebola, vai na padaria, pô. É melhor mesmo. Sou de fase de viagem, eu tenho que aproveitar esses momentos. Aí, pessoal, pera aí, me dá uma cebola, me dá uma batata. O Fernando, medos ele põe, por favor. Para levar, senhor. E se puder, uma manteiguinha, a gente dá uma fatiada. Apesar da sua má educação, não me dá uma boa tarde, bebê. É legal a gente ver que, como o Flavinho falou, as soluções que a gente encontrou são interessantes porque ele consegue mexer nas peças sem mexer na equipe. E mesmo assim, a equipe consegue manter a regularidade tanto técnica quanto física. Porque, para você se defender da forma que o Fernando se defende, você tem que estar bem posicionado. Ainda ter uma boa condição física para aguentar fazer o balanço de um lado para o outro, marcar jogadores de habilidade, de força, como o Atlético Mineiro tem. E o Flamengo foi muito cirúrgico. Fazer menções aqui interessantes. A Davi Luiz, que... Mais um grande jogo. Mais um grande jogo. Enfrentar o Hulk. Ele já tinha causado muitos problemas para o Hulk no Maracanã, naquele jogo entre o Atlético Mineiro e o Flamengo. O jogo do inferno, né? Isso. Que o Gabriel falou quando perderam lá no Mineirão. Que no Mineirão ou foi na... Foi 2x1. Foi Mineirão, foi Mineirão. Foi Mineirão, no Mineirão mesmo. Enfim, é interessante a gente ver quando o Flamengo muda, ele consegue manter o mesmo comprometimento tático. Taticamente, o Flamengo hoje está muito bem. O Wesley também. Fazer uma menção ao Wesley aqui. A galera reclamou pra caramba. Ele foi muito esperto no Flamengo. Um lance em que a equipe foi totalmente técnica, né? Passes de primeira. O Luiz Araújo se descobrindo como um... Um cara de assistência. Não só um cara que dribla, que recebe... Taticamente importante também no Luiz, né? Sabe por quê? Sabe qual é a diferença pra galera entender? Porque quando ele tem o Luiz Araújo por dentro, além de ele ter um cara de velocidade, de ataque ao espaço, e ontem, um cara pifador, né? Que faz a bola chegar no espaço pro Wesley poder cruzar, ou chutar pro gol e sobrar pro Carlinhos, ele tem esse retorno físico. Ele consegue marcar bem porque o Luiz Araújo, ele entrega essa parte física também na parte defensiva. E aí o Flamengo tá consistente fisicamente, consistente taticamente, e muito rápido no contra-ataque. E aí, compadre, não tem jeito. Os zagueiros tendem a ser mais lentos que os atacantes. E aí o Bruno Henrique num dia inspirado, querendo o jogo. O Luiz Araújo, o Wesley... O Pedro com o passe daquele de videogame, aquele passe de videogame, pô. O passe que o Pedro deu pro... Bota aquela, Pedrinho! Quer saber qual que é aquela? L1 triângulo. L1 triângulo. L1 triângulo. Enzo, né? O João não sabe porque só joga botão... Não, o João, quando o coitado... O João, quando o João, a gente vai no X1, não tem como com ele não. Deixa eu te falar uma coisa. O João Vidal tá por aí? Não veio, não apareceu. Ah! Eu queria ver. Eu vou botar ele sentado aí, o nosso usino. Ele tá um pouco triste, ele tá um pouco triste. Primeiro lance... Devia estar feliz. É, pois é. Mas o Tite, ele não gosta. Que a diretoria do Flamengo, inclusive, como é Luiz Carlos, né? Foi pra coletiva, o gerente do Flamengo, gerente de futebol. O Luiz Carlos. Foi a coletiva, a sala de coletiva... Confirma pra mim, João, se é Luiz Carlos. Se é Luiz Carlos. Primeiro lance... Mãozada no peito do Pedro. Caraca, o peito do Pedro. O Pedro da mãozada no peito do Pedro. Dentro da área. Se fosse contra o Flamengo, ia até o mundo... Se acabando. Que, 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 que. Se tivesse dado pênalti, que, 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 que. Pra mim, pênalti, bigode. Pra mim, pênalti. Mas o pênalti pra mim não acontece na mão. Acontece no joelho. Então tem dois pênaltis. O joelho direito do Mariano pra mim vai de encontro a perna do Pedro. E também tem a mão. A minha pênalti. Olha lá, bigode. Que isso, cara? Pênalti. Pênalti. Pênalti claríssimo. Pênalti. E expulsão. Ah, vão jogar futebol em vocês, pô. Jogamos também. Vai jogar. Você que não pode. Zagueiro do Butinuto. Isso aí faz parte do jogo, pô. Ah, é? Faz parte do, do deixar que o teu adversário não passe através de uma ajoelhada. Foi nada. Futebol é contato, pô. Ele é muito corporativista, né? A zagueirada tem sempre... Não, não. É lateral direito. Mas linha defensiva, defensor. É tudo zagueiro. É defensor, defensor. Foi nada. Luiz Carlos Azevedo, o gerente do Flavio. Aí. Boa. Foi nada. Segue o baile. Pro Fernandão foi pênalti ou não? Não. Pro Flavio? Claríssimo. Pra mim, pênalti e expulsão. João Lídio, então. Então chupa, Fernandão. Esse outro aí do Pulgar... Não, ele vai falar. Ele vai falar que não foi também. Ele vai falar que escorregou. A gente só recebeu da Rede Globo. Esse aí acaba com o réu primário. Esse aí tem que fazer o que é assim. E esse do Pulgar, a gente recebe da detentora, né? Não veio a imagem, o vídeo. Mas veio o lance, né? A foto do choque, do atrito. Otávio, Otávio que faz pênalti. Pô, se isso não é pênalti, eu sou um semáforo em Curicica, amarelo. É bem parecido com o que foi dado a favor do Atlético. Exatamente. O critério foi o que você faz. E não sei se foi pênalti do Alain, não, hein? Foi. Foi pênalti. Sabe por que foi pênalti? Pode chorar também. Aí não dá, pô. Inicialmente eu achei que não tivesse sido. Mas depois que ele toca a bola, ele dá o rapa. E aí ele impede o Vargas de chegar na bola, porque ele chegaria. E assim, ele foi até um pouco ingênuo. Foi. Porque o cara tava tirando a bola da área. Ele tava indo pra trás, né? Foi um drible pra trás. E isso aí foi praticamente a mesma coisa. Você pode levantar, por gentileza? Claro. Pô, mas vai ser difícil fazer essa posição aqui. É meio Kama Sutra, né? O que é isso? A mão do zagueiro tá bem posicionada ali, ó. Posiciona a mão do zagueiro. Eu sou o Otávio. Eu não, você é o 5. Eu sou o Pulgar. O cara bota o pé pra trás de cavalo. Aqui, ó. Eu estou de frente, cara. Não precisa ser de coxa. Aqui, ó. Pegou é pênalti. Não, pênalti. Penal. Você quer fazer a outra aqui no pênalti? Dá um tapa no teu peito enquanto vê? Aqui, joelho com joelho. Cuidado, dá um tostãozinho nele. Se tem o joelho aí morto aí, não faria? Não pode ser com o Vague, que ele vai fazer o joelho com joelho e vai... Pô, então vamos lá. Flávio Amédala. Pênalti. Fernando Santos. Pênalti. Ih, rapaz. Pedrinho, ó. Aqui, ó. Irmão. Se ele vier... Ele... Ele... E gostar de Lá, Lá, Lá. Oba, oba. Mais um gol do Paquetá. Tá, irmão, esquece. Ele, ele... E gostar de Lá, Lá, Lá. Oba, oba. Mais um gol do Paquetá. Que isso, mané? Aí a gente vai ter que começar a aprender as dancinhas. Aí acabou. Aí acabou. Fernandão, a cintura dura vai ter que dar lugar aí. Ele tá no nível acima, é porque... Tá, ele é dançarina. Mas a gente evolui, né? A gente fica só fazendo um churrasco, assim. Mas olha aqui, ó. Papo reto. Tem um monte de gente aí que fala um monte de besteira, joga a conversa fora. Mas aí vem do Caemota. Se o Caemota falou, como bem diz o João Livre, o nome Caemota vem acompanhando de credibilidade. Sim. Né? Gente, aí vai ficar igual videogame de antigamente. Que tipo, tava Babangira, Chevy-Chem, Cococha, Ronaldinho, Roberto Calembra. No mesmo time, no Copa Pet. E aí, meu? É, eu acho que... Vamos falar inicialmente da parte esportiva. Não tem o que falar. Eu só vou trazer uma informação. Esse cara aí que pode vir ao Flamengo, ele estava cotado para ir para o Manchester City do Pep Guardiola. Explica isso, boa. Ou duas vezes. A pedido do Pep Guardiola. Só que por conta da questão lá da investigação da Federação Inglesa de Futebol, isso não aconteceu. Mas, esportivamente, pra mim, se isso acontecer, é a maior contratação dos últimos anos do futebol brasileiro. Porque você trazer um cara que iria para o Manchester City, nesse momento atual... Pedido do Pep. É uma coisa, pra mim, fora da curva. Demais. Agora, tem a questão jurídica. E eu acho que o Flamengo não vai fazer um investimento num atleta se tiver a possibilidade de que esse investimento vá pelo ralo, caso ele seja punido. E até que ponto a punição dele, caso aconteça lá na Inglaterra, vai ser internacionalizada? São alguns problemas que precisam ser analisados, observados com muita atenção. O próprio CAE deu a informação de que o Flamengo já contactou o Bichara, que é um escritório de advocacia especializado em FIFA. Isso, Bichara e Mota. Bichara e Mota. Que, assim, eles, de acordo com a informação que a gente teve do CAE, eles acreditam que a vinda do Paquetá ao Flamengo pode mudar um pouco o cenário dele lá na Inglaterra. Então, se eles que são especializados têm esse parecer, eu que sou leigo nesse tema, eu vou atrás e vou pensar de acordo com os profissionais da clara. Aliás, o que está faltando pra gente, né? Quando o especialista fala, a gente escutar. Exatamente. O que eu mais vejo agora é moleque de 22 anos, 21 anos, aí vem lá o cara que é cientista. Não, realmente está acontecendo um aquecimento global, aí vem um moleque de 21 anos. Na minha opinião, não tem. É. Baseado em quê? Vozes da minha cabeça. A tua opinião não serve de nada. Exato. Não, e não é embasada. E nada. Não é embasada, não sabe de nada. Então, eu penso dessa maneira. Acho que é preciso analisar com cuidado essa questão jurídica, mas esportivamente falando, eu não falo nada. É legal a gente falar pra galera, ele não foi pro City por causa dos problemas que aconteceram lá na Inglaterra com relação a negócio de apostas lá, que é um problema deles, que eles são muito rígidos, mas com relação ao paquetá, o atleta, o jogador, a identificação que ele tem com a instituição é uma coisa absurda. E um cara que joga em quatro posições muito bem. Mas vai jogar onde ali, maluco? Quer ver? Eu vi um post interessante que estavam falando do Neymar, que o Neymar não seria titular na seleção brasileira. Uma coisa assim. Qual a seleção brasileira? É a 70, né? Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Escuta, deixa eu terminar. Não, é a 60, talvez. Aí o rapaz falou assim, fulano na seleção brasileira é o Neymar e mais 10. O paquetá vindo, o paquetá é mais 10. Cara, mas olha só. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Vinha. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Paquetá, Pedro, Cebolinha. E aí? Não dá pra jogar 12 não, filho. Mas era aquilo que a gente falava sobre a seleção brasileira, né? Sobre o que o Dorival poderia fazer pra mexer um pouco na seleção. A gente tava conversando aqui ontem, em off, eu e Fernandão, que às vezes a gente imaginava que o paquetá pudesse ser esse segundo homem do meio campo. Jogava o Bruno Guimarães como primeiro, o paquetá como segundo. No Flamengo isso pode acontecer. Tem VAR? Bota uma sirene aí, Pedrinho, que tem que ter um negócio com o VAR, tem que ter um uau, 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 um negócio assim, né? Tem que ter. Tem que ter. E olha, eu passei dois dias seguidos acertando coisas nesse programa aqui. Estão com dinheiro. Bota o VAR na tela, João Lídio, então. Superbet. Vou gravar na Superbet o gol do Carlinhos hoje. Perfeito. Vou gravar. Eu ia falar isso, eu vou entrar com você, meu amigo. Gol do Carlinhos. Gol do menino Carlos. E se eu ganhar, vou pagar o almoço do Clebão amanhã. Bota aí, Pedrinho. 3 e oit... 3 e oit... Esse é mesmo, essa mesmo, esse é mesmo. 3 e oitenta tá pagando a Superbet agora pra gol do Carlinhos. Aí, olha que coisa maravilhosa. 3 e oitenta. Gol a qualquer momento. Não tem negócio de... Se for o primeiro gol, sabe quanto tá pagando? 8 e cinquenta. Primeiro gol do jogo do Carlinhos. Oito! Aí, ó. A barriga. Olha o trairagem. Trairagem do João Liston. Você é um filho da... Trairagem. Boa, João. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. E isso, ainda tem hoje o cara que é teu amigo, tá? Eu falei assim, Pedrinho, volta esse funk pra voltar do VAR. A gente lá em cima, o patrocinador, ficar feliz. Aí o olho de cururu lá, bota a minha pança que ninguém quer ver. Ainda tem uma cicatriz horrorosa de apetite. É que foi a tua tia que fez. Olha o Padre Miguel. Ela é aquela sogueira. Ô, ô, ô. Pô, Pedrinho, você me quebrou, Pedrinho. Agora já caiu o clima. O cara botou na minha barriga. João Liston, pra você, João Liston. Tem um amigo, hein? Tem um amigo, gente. A gente faturou, irmão. Pô. Me ajuda aí. A gente faturou. Eu vou dar entrada naquela Yamaha lá, tá? Só isso que eu te falo. Paidão vai estar aqui, ó. Então é isso, meu irmão. É isso. Ontem a gente falou e anteontem a gente falou. Ontem eu falei, vou cravar. Aliás, Clebão, tô te levando almoço, hein? Hoje não dá que eu tenho aniversário de casamento. Não, festa não ficou convidado, menino. Não fui. É, rapaziada, um atropelo aí, né, do Flamengo em cima do Atlético Mineiro. Como o pessoal aí do, os donos da Bola RJ falaram. Tá falado mesmo. Era pra ser mais cinco, seis, sete gols. Ficou muito barato aí. E o VAR prejudicou, né? O arbitragem não deu pênalti pro Flamengo. Não é, pá, porque já tá goleando, já tá suficiente. Não. O VAR tem que funcionar. E não pode, tipo assim, ah, já tá ganhando, não vou mudar, não vou mudar. Tem que dar, pô. Regra é regra. Não se pode deixar de apitar porque já tá com um placar elástico. E isso aí ficou nítido. Que parecia que não quiseram dar o pênalti pra não ter que depois desfalar que a culpa era do VAR por causa do placar elástico. Mas, enfim, Flamengo atropelou e tá mostrando que tá aí pra ser o campeão brasileiro, libertadores e tudo mais que foi disputado. Não esquece de deixar like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.